Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a lavadora Panasonic Black 16kg e eu tenho 3 peças de roupas que são bem delicadas e vou então utilizar o ciclo super delicado para vocês verem o funcionamento. Quando a gente compra a lavadora, pessoal, ela vem com esse acessório que deve ser encaixado aqui no cesto, no fundo do cesto quando a gente vai usar o ciclo super delicado. Por quê? Ele é super delicado porque as roupas não entrarão em contato com o batedor mas também não dá para lavar nesse ciclo roupas que tenham sujeira pesada a roupa tem que ter no máximo algum tipo de odor, de cigarro ou suor porque se tiver sujeira não vai sair, já que as roupas não serão esfregadas pelo batedor. O acessório tem esses dois encaixes que devem ser encaixados nas colunas um nessa coluna aqui e um na coluna do outro lado, onde está o filtro. Ele é fácil de encaixar, é só apertar, ó Ele tem aqui esses dentes que fazem ele ser fácil de encaixar Pronto, está certinho. Bom, pessoal, encaixado aí o acessório, eu vou colocar as roupas Essa é uma camiseta de poliéster com elastano Essa daqui também E eu tenho aqui um lenço, que ele tem vários detalhes Olha só Que numa lavadora convencional, realmente Ela poderia danificar Essa parte aqui E aqui eu posso colocar porque ele será lavado somente com fluxos de água Nesse ciclo a gente tem que colocar poucas peças por vez Porque só os fluxos de água que atravessarão ali o acessório E chegarão até as roupas Agora então eu vou abastecer o dispenser Aqui no dispenser de sabão eu vou colocar um sabão líquido para roupa delicada Que é esse da Mombiju Vou colocar um pouquinho Depois se precisar de mais eu acrescento E amaciante, eu vou usar esse amaciante importado Ele não é vendido no Brasil O Snuggle Vou colocar um pouquinho também Aqui no compartimento de amaciante Fechei o compartimento Preciso programar a máquina Agora então pessoal Vou selecionar o ciclo super delicado Que está aqui embaixo Vou ligar a lavadora Ela inicia no nível médio de água Eu posso selecionar o alto Ou o baixo Como é pouca roupa Eu vou selecionar o baixo O painel está mostrando os 54 minutos Ela começa já na etapa a lavar E se a gente quiser fazer molho A gente pode desligar um pouco a máquina Deixar a roupa de molho o tempo que quiser E depois ligar ela novamente Deixar a roupa de molho o tempo que quiser Vamos lá. 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 Vamos lá.